Olá, boa noite! Tudo bem com vocês? E hoje, quarta-feira, nós temos no programa... Vamos falar de quê? De premonição, gente. O negócio é... O povo já começa a ficar assim, como assim, de mês? Pois é. Sabe aquela sensação... Algumas pessoas acham que é uma advertência antecipada do que vai acontecer. Gente, eu adoro essas coisas. Queria muito ter advertência antecipada de várias coisas, mas dizem que premonições até salvam vidas e, em alguns casos, foi verdade. Coloca aí. No programa de hoje, relatos impressionantes de premonição e a opinião de videntes e tarólogos. O que eu enxergo hoje é que ele aceitou e ele foi, ele entendeu que não tem o que fazer, que ele precisava passar por isso. O pai do cantor, Gabriel Diniz, teve um pressentimento ruim antes da morte do filho. Mas quando ele falou nesse, nesse avião, nesse monomotor, rapidamente eu entendi que não era uma boa opção. O cantor Alexandro ligou 18 vezes para a esposa antes de sofrer um acidente fatal. A gente se falou 18 vezes na sexta-feira. Como, ele ficava te ligando? Por quê? Não sei. Assuntos aleatórios, tudo muito estranho. A stylist de Marília Mendonça, que não trabalhou no dia da morte da cantora. Naquela semana, ela falou, não, você vem aqui, a gente arruma, aí nós vamos conversando, nós vamos para Minas e tal, e eu, não, tá bom, tá bom, pode deixar, pode deixar. E aí você falou que você ia? Eu ia. Mas você sabia que você não ia? Eu sabia que não. O que está por trás de todas essas sensações? O Super Pop vai desvendar. Não saia daí. Eu vou falar boa noite para ele, Edu Scarfon, bruxo, tarólogo, astrólogo, é isso mesmo, Edu? É isso mesmo, Edu. Boa noite. Boa noite, querido. Muito obrigada pela presença mais uma vez. Você sente as coisas, mas para você também, você tem uma premonição para alguma coisa da sua vida que faça diferença só para os outros? E você pode controlar essas premonições? Algumas coisas, sim, Lu, mas tem coisas que uma vez que eu estou encarnado aqui, como todo mundo também, eu preciso aprender, né? São aprendizados que a minha alma precisa, então nem tudo a gente consegue prever. E até para as pessoas também, não é tudo que pode ser previsto. Não é a lá vão ter, é quando vem, é isso? Exatamente. Às vezes a gente se concentrando na pessoa consegue obter alguma informação, um pouquinho. Mas nem tudo é permitido. Entendi, tem uma certa regra. Exatamente. Ok. Eu vou falar boa noite para a Josiane. A Josiane faz tempo que não vem aqui, né? Josiane, ex-BBB, já foi Miss Brasil. E parece que você tem uma história para contar para a gente. Boa noite, Josiane. Boa noite, Lu. Boa noite. Obrigada pelo convite. Temos uma história para contar. Você tem uma aqui. Algumas. A gente vai segurar para falar daqui a pouquinho. Vou falar boa noite para a Jaqueline Grosshauski. Tudo bem, Jaqueline? Tudo bem, Lu. Prazer estar aqui novamente. Hoje eu emendei seu nome rápido para não errar. É mais difícil, né? Mas não tem problema não. Pode chamar de Jaqueline também. É, Jaqueline está bom. E também tem uma história de uma premonição quase, né? Para contar para a gente. Com a minha avó. Ok. Daqui a pouquinho vamos falar sobre. E a Jaqueline, vidente das estrelas, é isso? Prazer estar aqui, Luciana. Sim, eu sou a vidente das estrelas. Qual estrela? Só para eu saber. Todas as estrelas do mundo. Somos estrelas. É, justo. Mas estrelas que te guiam ou estrelas de pessoas famosas? É, pessoas famosas, mas também as estrelas que... A outra curiosa. Você, por exemplo, que é uma estrela. Mas você ainda não está me guiando, mas a gente pode começar. Não tem problema. Com certeza, sem problema. Tudo é um começo. Tudo tem um começo e um propósito, inclusive. Como é que é o seu, assim, o seu... É o trabalho? Processo. Então, assim, apesar de muito jovem, tá? Eu tenho uma mediunidade que eu carrego comigo desde pequena. E as pessoas, elas têm curiosidade de saber. Como uma pessoa do interior, tão jovem, sabe tanto? As pessoas se questionam sobre as minhas visões, que são claras. E eu leio energia. Por exemplo, agora eu já li a energia de todo mundo. Então, é algo recorrente que acontece naturalmente comigo. Como é que lê a energia da pessoa? Por exemplo, assim, eu olho pra pessoa e eu sinto. Por exemplo, doença dela, ou que ela vai passar tudo. É praticamente tudo. Entendi. Tá bom. Nós vamos falar um pouquinho, então, pra começar com a Jaqueline. Jaqueline vai contar pra gente a sua história. Conta pra mim, Jaqueline. O que aconteceu com a sua vozinha? Ela precisou fazer uma cirurgia. E aí, a primeira fase da cirurgia, ela tinha conseguido. E tava tudo tranquilo. Aí, ela precisou viajar pra capital pra terminar de fazer essa cirurgia, que era algo do coração. E aí, um ano antes, foi uma coisa muito, assim, que eu acho que ela sentiu, assim, algo, sabe, Lu? Porque, um ano antes, ela visitou todos os filhos. E você me disse que... Mas você teve essa premonição? Você achou ou foi ela que teve? Eu tive um sonho, dois dias antes, quando a minha avó tava no hospital, e aí eu fui e falei pra minha mãe, eu falei bem assim, olha, mãe, eu acho que talvez seja a hora de você despedir da minha avó, porque eu sonhei e eu tô sentindo que ela vai ir. E a minha mãe ficou até brava comigo na época, falou bem assim, não, eu não aceito, eu não aceito, eu não vou perder a minha mãe. Aí eu falei bem assim, aí eu peguei, tipo, não quis falar muito, né, porque eu sou neta, mas ela é filha, né, ninguém quer se despedir da pessoa que você ama. Aí eu fui pra um evento em São Paulo, dois dias depois, aí eu cheguei de madrugada, fui dormir, quando eu acordei, com a notícia que a minha avó tinha. Foi um sonho que você teve? Foi um sonho. Edu, as pessoas podem... O que é isso? Quer dizer, a pessoa não é uma vidente nem nada, mas, às vezes, tem flashes, é como se abrisse uma porta, assim, na consciência, alguma coisa. Como é que os videntes veem isso? É isso mesmo, Lu. Na verdade, todo mundo tem sexto sentido, né, gente? Paranormalidade, não é essa coisa só o Edu, a Chaline, os paranormais, não. Todo mundo tem. É que a gente tem isso operando em cada indivíduo de uma forma. Sonhar, muitas vezes, a gente tem revelações por sonhos. E uma coisa importante de dizer é que o espírito vive as coisas antes do físico. Por isso que, às vezes, a gente percebe que algumas pessoas... Ai, tá com uma aura cinzenta. Ai, vai acontecer alguma coisa com fulano. Por quê? Porque, às vezes, o espírito já tá vivendo meses antes do desencarne acontecer. Como que você tem contato? As pessoas também têm essas sensações, essas janelas que se abrem. Você começou assim também? Na verdade, eu sempre tive sensações. Inclusive, eu sempre fui taxada com pessoa que tem problema psicológico. Quando eu era adolescente, eu falava... Mãe, fulano vai morrer. Meus parentes, fulana vai morrer. A mamãe dizia, não, isso é coisa da tua cabeça. Então, assim, eu sempre tive a sensação... Por exemplo, quando uma pessoa vai desencarnar, o mentor já fala. A Chalina, essa pessoa vai desencarnar. Entendi. Bom, e no seu caso, então, depois você teve quase... Você ficou desesperada que você soube antes? Você conseguiu se despedir? Eu fiquei muito mal, porque eu tava numa festa, né? Tava comemorando meus amigos. E aí, tipo, eu me senti culpada. Eu falei, nossa, eu deveria ter ido. Porque lá em Rondônia, é um voo que sai e um que chega no interior. É bem difícil. Então, ou você chega lá por volta de meio dia e sai depois. Não tem voo, só na capital. E é 500 quilômetros da cidade da minha mãe. Mas aí eu cheguei, consegui chegar, tirar o voo. E um pouquinho antes, a gente se despediu dela. E depois fomos diretamente para o enterro. Você já teve algum outro contato com essa sua mediunidade? Já busquei, já busquei saber. Já busquei saber. Mas você falou que você é temerosa a Deus. Você tem uma religião específica. Quando eu vim para São Paulo, eu conheci uma moça. Na verdade, uma amiga minha. E ela... Eu queria saber mais sobre o assunto. Porque isso não é muito lá do interior, né? E aí eu fui até uma pessoa e ela começou a falar várias coisas da minha vida. Inclusive, tipo, sequelas do meu passado. Mostrando assim, falando, às vezes você é isso porque no período é tal, você sofreu tal coisa. Como é que a gente sabe se é uma premonição ou se é viagem na nossa cabeça? A gente tem que sempre reparar, Lu, naquilo que a gente sente também. Não só no que vem na minha tela mental, né? Mas que tipo de sentimento eu tenho? É um sentimento de angústia que está vindo do nada, sem explicação? Aí tem. Então, de repente, eu estou captando alguma coisa. Agora, será que eu estou captando de alguém que está à minha volta, né? Agora, se eu não estou com ninguém, não estou me relacionando ali naquele momento, conversando, batendo papo, eu estou sozinho, do nada, estou sentindo coisas estranhas? Aí tem. Então, é sempre importante a gente refletir sobre como que está o nosso dia a dia. Porque, às vezes, você está num dia a dia estressante, está passando por problemas, daí a sua mente cria determinadas coisas. E no sonho também tem que prestar atenção, que às vezes também não é um sonho premonitório. Sim. E a Josiane, parece que também teve um livramento, Josiane. Vamos contar um pouco a sua história? Vamos contá-lo. Eu ia sair de casa, como já deve ter acontecido com várias pessoas, e eu acabei esquecendo a chave. Aí, quando eu cheguei no carro, eu tipo, vou ter que voltar, subir a escada, nanã. E fiquei chateada, né? Vou chegar atrasada. Voltei, peguei a chave, desci, voltei no carro e fiz o meu percurso normal. Quando eu estava saindo na avenida, né, que dava para a academia, eu estava indo para a academia, recém tinha caído um poste, porque estava chovendo muito, tinha caído do poste e tinha caído em cima de dois carros que estavam passando naquele mesmo momento. E aí, na hora, me veio um flash, tipo assim, graças a Deus, que eu esqueci a chave, porque podia ter sido o meu carro. Foi exatamente o mesmo trajeto e foi nos carros que estavam na frente há minutos. E eu fiquei bem impressionada. Essa foi uma comigo. E uma outra, que daí é premonição mesmo, que eu acho que se encaixa mais em premonição, um amigo que foi para umas festas no Rio Grande do Sul, ele é aqui de São Paulo, e aí acabou que ele saiu e tinha um voo marcado para o dia seguinte. E aí, bebeu todas e simplesmente perdeu o voo. E esse voo veio a ser um voo bem conhecido, que caiu aqui em Congonhas. Ai, aquele do que estava indo do Sul. E ele teve esse livramento, ele perdeu o voo. Eu conheço uma pessoa que também não entrou no voo. E aí, depois, eu fiquei pensando, quantas vezes, às vezes, a gente xinga, vou me atrasar, vou ter que voltar, e volta, às vezes, duas, três vezes em casa. Já aconteceu comigo, que eu sou mega esquecida. Sim. E, na verdade, nada mais é do que um livramento, exatamente. Porque não é a tua hora. Eu acredito também muito nisso. Não era para tu estar naquele momento, naquele local. E a gente tem esse anjo da guarda nos protegendo. Sim. E isso daí que aconteceu com você, aconteceu comigo aqui em São Paulo, com o seu amigo. A minha mãe, eu ia viajar para a Goiânia, cheguei no aeroporto, tinha uma campanha. Aí, o cara falou bem assim, olha, a sua passagem está errada, é de Goiânia para São Paulo. Eu falei, como se eu estou em São Paulo? Aí, liguei para o pessoal discutindo, aí ele soube assim, você vai ter que ir para Brasília para pegar um carro e vir para a Goiânia, porque a campanha já estava tudo pago, e o contratante, que era meu assessor de Goiânia, bravo comigo. Eu falei, minha amiga, não tenho culpa. A passagem foi comprada de Goiânia para São Paulo, e eu estou em São Paulo, como assim? Aí, eu peguei, não viajei. Falei para você, também não vou viajar. Aí, deu uma hora depois, eu fui para a casa de um peguete meu aqui em São Paulo. Aí, o porteiro começou a me ligar, desesperado. Eu falei, nossa, ele nunca me ligou. Aí, ele tinha ligado umas três vezes. Quando eu atendi, ele falou, vem para casa com a sua mãe, está passando muito mal. Tive que correr com a minha mãe para o hospital. Ela fez cirurgia no outro dia, da Penicite, para você ver que coisa, né, tipo, que aconteceu. Tipo, deu algo ali errado para mim estar aqui, porque a minha família não é daqui. Eu sou sozinha em São Paulo. Então, só estava a minha mãe e minha filha em casa. Então, o que ia socorrer a ela? Sim. Não tinha ninguém. E tem um detalhe muito importante que eu vi vocês comentando da questão da morte. Quando não é hora, pode passar um caminhão em cima de ti. Assim que Deus vai lá, ele sopra ali a vida novamente. E quando é hora, você pode ir ali, cair. Eu acredito nisso também. Não, tem gente que tem umas mortes, assim, tipo, caiu no chuveiro, bateu a cabeça e morreu. Sim. Oi? Bebeu água, morreu engasgado. É, tem umas coisas, assim, que você fala, nossa. É, e vocês perceberam uma coisa, assim, que os jovens estão infartando muito. É, está acontecendo muita morte de jovem. Por quê? Por causa do chakra do coração, sabe? A energia, não conseguem saber para que caminho vão. É o materialismo, a fama, às vezes, toma conta. Então, as pessoas ficam perdidas e acaba acontecendo o que o Edu disse, a morte chegando antes do tempo. Então, a gente tem como mudar o nosso destino. Que bom, né? A gente sempre pensa nisso. Mas, eu vou, então, agradecer a Jaqueline. Jaqueline, obrigada por dividir essa história tão especial com a gente. E agora, o acidente com o cantor sertanejo, o Alessandro, aconteceu há poucos meses. Muito triste, gente. E o Brasil parou, todo mundo muito chocado, muito jovem, cheio de saúde. É uma coisa muito difícil de aceitar, né? Vamos relembrar. Em maio deste ano, o cantor Alexandro, da dupla com Conrado, morreu em um acidente de ônibus no interior de São Paulo. Um vídeo mostra o veículo segundos antes do acidente fatal. É possível ouvir um estrondo e as pessoas correm para o local. A viúva do cantor, Tatiely Toro, publicou um dos últimos momentos do cantor com a filha do casal. E a visita de Conrado à família de Alexandro emocionou os fãs. Tatiely revelou que, no dia do acidente, o marido ligou 18 vezes para ela. Será que ele pressentiu a própria morte? Boa noite, Tatiely. Tudo bem? Boa noite, Lu. Tudo bem? Nem? Eu te pergunto tudo bem como maneira de falar, porque eu sei que não está tudo bem. Você perdeu o seu marido, que você amava muito. Dez anos casada, ele veio a falecer agora, o cantor Alexandro, né? A gente estava até conversando aqui antes. A morte é uma coisa tão definitiva que a gente tem aquele buraco que parece que nunca... Que só não tapa, né? Eu imagino. É a única certeza que a gente tem e a única coisa que a gente não consegue preencher, né? Bom, mas você tem um casal de filhinhos, quantos anos? O Noá, oito anos, e a Maia, um ano. Eles são a sua força? Sim, diária. Todos os dias? Todos os dias. Existem o seu tempo, a sua cabeça, a sua agenda. Você teve... Como é que foi o último contato que você teve com o seu marido? Foi assim, na última... Na quarta-feira, a gente estava em casa e ele ia viajar na quinta. Quarta-feira... Na quinta, na verdade, eu peguei e a minha funcionária de casa faltou. E daí a gente já foi um dia estranho, porque ela nunca falta, ela faltou. Eu fiz a comida que ele mais gostava. Só ficou eu, ele e as crianças. Sim. Daí eu levei o Noá para o shopping para cortar o cabelo. Cheguei lá, estava super bem. Começou a doer meu estômago. Comecei a passar mal, mal, mal. Voltei para casa. Daí ele saiu, comprou remédio, nada de à toa. Passei muito mal. Na sexta, ele falou... Na quinta de madrugada, ele viajou. Sim. Na sexta, eu peguei e ele falou... Acorde e já vai para o hospital. Você não está bem, vê o que é. Acordei, liguei para a minha mãe e falei... Mãe, vem para casa, que eu vou para o hospital. Não sei o que está acontecendo. Fiquei no hospital, tomei soro. Não descobri o que eu tinha. Aquela indisposição, vômito. Alguma coisa estranha. Fez exames. Nada? Não. Daí o médico sabe. Deu dramim. Deu um remédio para passar o sintoma, mas nada? Nada. A gente se falou 18 vezes na sexta-feira. Como? Ele ficava te ligando? Ficava. Por quê? Não sei. Assuntos aleatórios. Tudo muito estranho. Mas eu nem sabia disso. Até a última ligação foi 11h30. E eu não sei o que a gente conversou. Não era comum ele ficar te ligando? Ele me ligava, mas não 18 vezes. 18 vezes é bastante. Daí eu peguei no... No sábado eu acordei e eu sempre ligo para ele. Sempre. E ainda comentei com a minha mãe. Nossa, eu não falei com o Alexandre ontem à noite. Daí tinha a apresentação do Dia das Mães na escola do meu filho. E fui para lá. Não olhei na internet. Não fiz nada. Me arrumei e fui para a escola. Cheguei, sentei. A esposa do empresário mandou uma mensagem. Você falou com o Alexandre hoje? Isso eu perdi o chão. Muito estranho. Por quê? Só porque falou isso? É. Mas, tipo, não era para ser. Você vê a sensação já... Alguma coisa ali já... Eu nem consegui responder. Eu liguei. Falei... O que aconteceu? Me fala. Então, a mensagem era... Você falou com o Alexandre hoje. Só isso. Naquela hora, baixou. Assim, aquela coisa que... Não. Você já sabia? Já sabia. Eu saí de lá, já baixei, já liguei. Falei, o que aconteceu? Me fala. Daí ela, calma. A gente não sabe. O ônibus sofreu um acidente. Mas, não sabemos o que aconteceu. Se ele está bem, o Zé... O empresário está indo para o local do acidente. A gente já te dá um retorno. Cheguei na minha casa. Eu entrei e o empresário ligou. Onde você está? Falei, estou na minha casa. Ele, com quem? Falei, com a minha mãe. Daí ele começou a gritar, chorando. A gente perdeu o Alexandre. Daí... Tipo, se confirmou. O chão desabou. Eu pensava muito no Noá. Porque o Noá tinha viajado com ele há duas semanas atrás. Para um fim de semana de três shows para Minas Gerais. Eu falava, como que eu vou falar? Porque, tipo assim... O seu filho. O Noá é uma conexão com o pai dele muito forte. Sabe aquele herói? Sim. Meu pai é meu herói. É. Tipo assim, ele falou assim para mim. Mamãe. Meu pai falou que ia estar em todos os shows quando eu cresci. E agora? Quem vai estar? Ele falou? Falou. Falei, teu pai vai estar no seu coração, filho. Ah. Entendeu? É muito... Eu pensava no Noá. Eu pensava em tudo assim. Muito dolorido isso. Daí começamos a chorar, tudo. Saiu, não percebeu, subiu. Nossa. Eu falei, eu não posso contar para ele isso. Então, você acha que... Você não teve nenhuma sensação antes, mas na hora que você... Então, sabe o que eu acho? Você tentou ver na hora do acidente aonde você estava e o que você estava fazendo? Você sabe precisar? Estava em casa. Era para eu ter ligado para ele. Você sentiu alguma coisa? Porque eu ligo para ele quando eu acordo. Ainda mais que ele... Que horas foi o acidente? Foi às 10 da manhã. Interessante isso. Tipo assim, foi um pouquinho antes de ir para a escola. Tipo assim, eu teria ligado. Oh, amor, estou indo para a apresentação do Noá. A gente sempre fazia isso. Naquele dia, eu não liguei. Você soube algum detalhe do acidente? A gente soube no final o que aconteceu de verdade? Então, o que os meninos me falam? Porque eu pergunto, o Alexan estava dormindo? Ele viu? Eles falam, não. Ele estava dormindo. Todo mundo que estava dentro do ônibus sobreviveu, eu pergunto e falo que ele estava dormindo. Daí fala que eles passaram, tinha um buraco na via, o pneu estourou e já tombou. Gente. Então, eu penso, será que ele acordou? Eu ficava com esse negócio. Ele morreu na hora? Ele faleceu na hora. Que loucura. Eu até... O Edu, as pessoas... Quando o falecimento é repentino, a pessoa, será que sente? Como é que é? De repente, a gente não sabe que ninguém aqui morreu para contar. Mas é uma pergunta que sempre... É recorrente. A pessoa está lá, como o Alexandre, está dormindo num ônibus, em plana de saúde, fazendo tudo. De repente, morreu. O que acontece? A alma da pessoa acorda deslocada, sabe que morreu. Como é que é isso? É amparada, está no susto, não sabe nada. Como é que é o negócio? Lu, depende muito de cada caso. Cada espírito, cada situação funciona de uma forma. Por exemplo, estou aqui com os objetos do Alexandre. Essa jaqueta ele usou no chão na noite anterior. Sexta-feira. Sexta-feira. É porque a jaqueta tem bastante energia dele presente. Eu pendulei para a gente ver energia. Tem mais ainda do que o próprio relógio, que acredito que ele usava muito, porque tem energia dele também bem forte no relógio, mas a jaqueta tem mais. Aí eu estava entrando em conexão, e o que eu vejo é que a morte dele foi muito rápida. A sensação que dá é que ele e outras pessoas que morreram juntos, eles não perceberam que eles haviam desencarnado. E aí eles perceberam todo o movimento acontecendo, um tranco, e foram tentando ali se chamar, uns chamarem aos outros. E eles começaram a ver que algumas pessoas não estavam ali os ouvindo, mas que eles se ouviam entre eles. Então isso deixou todos eles muito em dúvida, porque assim, bom, a gente está aqui, porque a gente está se vendo e estamos se falando. Então até esse grupo perceber que desencarnou, foi um susto muito grande e muito difícil para todos eles. Aí eles perceberam, quando eles viram outros corpos ali, de algum modo, tendo alguma reação. A pessoa vê eles? Os espíritos conseguem ter essa visão ao seu ver? Exatamente. Eles conseguiram depois enxergar os próprios corpos. Tudo por ali. E o que acontece é que daí vem a revolta, e a sensação de, não, isso não está acontecendo, eu preciso mudar isso. Isso é um sonho, isso não está acontecendo. Então tenta ali comunicar uns aos outros, tenta falar entre eles, e depois eu vejo ele muito desesperado, e os outros também que estavam com ele. Aí eu percebo a espiritualidade vindo de alguma forma trazer um suporte e explicar o que aconteceu para eles. E aí eu vejo revoltado durante um longo período, mas aí é quando eu te digo, a alma dele sabia que isso ia acontecer, mesmo que ele não se lembrasse conscientemente, obviamente, óbvio, mas quando ele encarnou para esse mundo, ele já sabia que ele ia passar por isso. Ele estava destinado a ter uma existência que ia ser curta. Agora, o que acontece é que ele estava na melhor fase da vida dele. Ele lutou muito esse menino. Então, ele não... Jamais que ele queria passar por isso nessa fase. Ainda mais deixar essa pessoa que ele ama. Eles são almas afins. Então, o que acontece? Ele estava numa fase que ele só estava lidando com almas afins. O menino que canta com ele era uma alma afim dele também. Nossa. Então, assim, ele estava numa fase que eu quero dizer que ele estava lidando com muitas pessoas do bem na vida dele e que ele estava feliz e que ele estava cheio de planos. Então, para ele, é tudo muito difícil do outro lado em relação a isso. Só que, assim, o que eu enxergo hoje é que ele aceitou. E ele foi. Ele entendeu que não tem o que fazer. Ele precisava passar por isso. Agora, ele sabe que ela é muito forte também, porque essa mulher é guerreira. Uma grande mãe. Ele sabe que ela que segurava as pontas daquela casa quando ele estava trabalhando e das crianças e de tudo. E o que ele manda para ela o tempo inteiro, que eu sinto, não é só ele do outro lado inquieto, eu sinto vários, os meninos todos que estavam ali querendo dizer... Várias pessoas faleceram no dia, né? Quantas pessoas? Seis. Bastante gente, hein? Tem uma senhora desesperada que... Não, tem um mostrando uma senhora desesperada, uma mãe que não está lidando bem com a coisa ainda. Então, assim, eles ficam inquietos que eles querem... Mãe não dá. É, eles querem se comunicar, eles ficam inquietos, só que ainda não é o tempo para isso. Mas o que ele espera dela? Que ela faça exatamente tudo o que ela está fazendo, que cuide da pequena deles, da princesinha, que cuide do primogênito, do menino, e que ela vai ter longevidade, ela vai ter uma vida longa. Sim. Então, que ela tenha força para continuar. São almas afins, o espírito dela já sabia que ia passar por isso, foi por isso que ela passou mal, foi por isso que ela ficou inquieta. É, então, por isso que ela estava passando mal, eu também fiquei toda arrepiada agora. Eu também. E foi por isso que ela não tentou ligar para ele também. Ela não tentou ligar para ele. Porque, no fundo, é como se não quisesse... Sabia, já sabia. Sabia que alguma coisa... É estranho você não ter ligado para ele, não? É, eu... Tipo assim, eu não entendo. Olha também o que é incrível. Tipo, o celular de todo mundo quebrou, sumiu, tipo assim, espatifou, né? Foi um acidente muito feio. Nossa, foi um acidente feio, hein? O dele veio intacto. Com tudo que eu tenho que resolver. E ele deixou a vida toda organizada para você, as coisas para fazer? Não, ele é desorganizado. Eu estou organizando tudo. Mas, olha, ele me colocou... Há uns tempos atrás, eu falei... Ele me chamava para participar de reuniões, apresentar advogados. Coisas que eu não entendia. Por quê? Estava até, às vezes, eu falava assim... Sim, já estava. Que coisa chata, né? Eu tenho que ir junto com ele em umas coisas burocráticas. Não tinha muito interesse. Mas, eu falei... Isso, como esposa, ele me chamava e falava, ah, então eu vou. Sim. Mas isso, tipo, recente. Sim. Antes não. Você acha que a pessoa já sente, já sabe? Você acha que você concorda com ele, com o Edu, dizendo que a alma já sabe? É a primeira coisa que eu tenho para falar para ela, que ela, como o Edu falou, ela é muito forte. Porque não é para qualquer pessoa estar aqui falando desse assunto, com uma voz tão leve, tão doce. E eu vejo assim, que o espírito dele já sabia que iria partir. Inclusive, 18 vezes, 8 mais 1 dá 9, que fala do encerramento de um ciclo. E essa mulher é uma pessoa médium. Então, essa dor no plexo, essa ânsia, ela já estava literalmente sentindo que algo iria acontecer, só ela não sabia decifrar com quem. A ligação deles era muito forte, ele tinha um amor muito grande por ela. E eu vejo que essa carreira dele vai sobrepor em um dos filhos dela. Então, provavelmente, vai ser cantor ou contora, enfim. Porque isso é muito forte, essa ligação. E a ligação não se rompe. A morte dói muito, sabe? Mas é um recomeço. Eu falo assim também, que eu acredito que Deus me levou para o hospital também para me preparar para o que estava para vir depois. Porque eu falo, para eu ter ido, tomado soro, eu não ia aguentar. Sim. Sabe? Quando eu levei, tipo assim, na sexta eu fiquei forte. Sim. Daí no sábado, perdi o chão de novo. Sim. Foi muito... E teve que resolver um monte de coisa. Sim. Daí decidi as coisas, pensar o que vai fazer. Tudo. Tudo eu tive que escolher. Segurar algo, falar com as crianças. Falar com o Noá. A mãe ainda não entende, né? Ela é muito pequenininha. Mas sente. Ela procura ele todos os dias, até hoje. Óbvio que sente. Eu saio, tipo, vamos na escola buscar o Noá. A hora que volta, ela entra gritando, papai, papai. Ela acha que ele está lá, porque ela não tem o tempo, né? Ela não tem noção. Então, ela busca. Ela pega, a gente coloca um DVD dele, às vezes ela pega um batom, algum presente que ela ganhou, tipo, ela quer mostrar ali para ver se ele vai interagir com ela. Gente. Esses momentos, assim, eu falo, é aprendendo a viver agora. Dia a dia. Estou sendo... Está sobrevivendo, na verdade. É, sobrevivendo. Nossa, olha, dá uma vontade de parar e dar uma andadinha para trás, né? Eu falo, se eu pudesse, ter a última ligação, o último abraço, a última conversa, porque eu falo, a gente estava em sintonia. Eu falo, depois da pandemia, sabe quando sincronizou mesmo? O casal foi bem. É. Ele tinha algum tipo de mediunidade? Vocês falavam sobre o assunto? Ele era muito... Uma pessoa evoluída. Eu falo que ele era diferente. Sim. Ele era um ser... Há um tempo atrás, ele viu um anjo, no fundo da minha casa, dourado, durante o dia, de seis asas, e tem na Bíblia. Seis asas? O anjo tinha seis asas e ele entregou uma espada para ele. E ele ficou com medo, ele não me contou na época. Ele viu durante o dia, ele ficou com medo do anjo. Ele olhava e falou que o rosto brilhava muito e ele não conseguia enxergar. E daí passou, ele procurou, achou na Bíblia, estudou, porque daí tudo ele estudava. Ele veio e me contou do anjo. Já trouxe pronta a história. É, trouxe pronta. Porque às vezes você acha que ele vai ficar louco, né? Olha, não, eu vi o tal, já veio, olha, eu vi isso, mas eu estava com respaldo. Porque falou assim, que nem pessoas muito, é difícil aparecer. Sim. Pessoas terem essas visões. E ele viu. Você acha que tem alguma coisa a ver com o desencarno dele? E há um ano atrás, o Alexandre teve Covid, quase faleceu, no mesmo mês de maio. Dia 1 de maio, um ano antes. Ele ficou muito mal? Muito. Quase faleceu. Ele teve derrame pleural no pulmão. Quase, quase. E um ano depois, o acidente. Você está vendo, já são indícios, né? Que vão dando que a pessoa vai ter uma existência curta, que alguma coisa vai acontecer. 34 anos. Isso do anjo, às vezes a gente vê os nossos guardiões, principalmente quando a gente está nessas fases mais delicadas, é comum que a gente veja entidade, anjo, alguém que esteja guardando. Esse anjo, eu senti muito como um protetor. Foi na época do Covid? O anjo foi um pouco antes. E daí depois, um pastor, um dia foi orar com ele e tal, e falou assim, Alexandro, que muita coisa assim, de morte mesmo, chamava, falou assim, você não era nem para ter nascido. Fala com a sua mãe que alguma coisa aconteceu na gravidez dela. E tinha? Daí ele ligou para a mãe dele. E tinha. Falou que o médico achou que era um cisto ele. Ia operar. Não deixa de ser um cisto, só que é um cisto com uma criança. E era ele. E era ele. E ele foi atropelado quando criança. Ele teve várias coisas que aconteceram com ele. e nesse dia que ele me contou todas as histórias que ele ligou para a mãe dele para saber se era verdade da gravidez. E ela contou que eu não sabia. Chorou muito. Então, na realidade, já tinha vários indícios de uma vida. Ele estava numa batalha. Parece que... É, parece que era uma batalha para continuar vivo. E ele se aproximou de Deus. Nesses dois anos, eu falo que a gente estava numa sintonia e ele estava buscando mesmo a presença do Espírito Santo, pedindo para guiar nas coisas dele, colocando à frente, entregando, tipo assim, que tudo que ele tinha conquistado foi de Deus. Tipo assim, ele tinha entendido o propósito dele aqui. É, tem uma... Você já ouviu falar que as pessoas dizem, né, que quem já cumpriu o que tinha que cumprir por aqui vai embora mais cedo. Eu não sei se isso é só a maneira de deixar as pessoas que ficam mais calmas Na verdade, tem um detalhe que ela falou, que ela disse assim, nós estávamos em sincronia. Quando tudo vai muito bem, a gente tem que desconfiar. Para, não fala isso. A nossa missão está se cumprindo. Estava tudo em sintonia. Então, quando está ruim, está ok. Quando está bom, tem alguma coisa errada? Fazendo projetos e ele estava com a presença do Espírito Santo de Deus, realmente, desde o ventre da mãe dele, ele foi um escolhido e Deus estava preparando ele para ir. Então, ele estava... Esses sinais. Esse anjo não é o anjo da morte, mas sim o anjo da vida, que ele iria morrer para Cristo. eu sonhei. Passou um tempo, eu sonhei com ele. Não estava preparada ainda, mas eu sonhei. E ele falava assim, o sonho inteiro. Amor, eu estou bem e eu estou vivo. Quer dizer, você falou que a pessoa não se comunica, mas, de alguma forma, se comunica, porque isso não deixa de ser uma comunicação com uma pessoa que ele ama e que quer que fique bem. Exatamente. isso pode? Isso é liberado para os desencarnados poderem ter esse tipo de, sei lá, recado, ou de acalmar o coração de uma pessoa, ou anti-querido, alguma coisa assim? Sim. Na verdade, os mentores, na espiritualidade, eles ajudam aquele espírito que não está preparado ainda para isso a conseguir fazer esse papel, porque, provavelmente, ele estava muito desesperado de vê-la desse modo, e quer mostrar para ela que ele está bem para acalmar ela para ela conseguir seguir em frente. Nossa, força, fica com a gente e nós sabemos que tem muitas pessoas que ficam pouco tempo aqui com a gente, por exemplo, há menos de um ano fomos surpreendidos com a triste notícia também do acidente com a cantora Marília Mendonça, mais uma pessoa que foi embora muito cedo. Coloca aí. Em novembro do ano passado, o Brasil perdeu Marília Mendonça, de 26 anos. A cantora viajava para cumprir a agenda de shows quando a aeronave em que estava caiu na cidade de Piedade de Caratinga, em Minas Gerais. Fãs e artistas lamentaram a morte da cantora. Estou no chão, eu estou assim, meu, eu estou em choque, eu não consigo acreditar. Ai, que horror, gente, eu estou aqui parada no meio da rua que eu não tenho coragem de dirigir. Após o acidente, muito se especulou sobre a morte da cantora. Alguns sites publicaram que ela teria tido uma premonição. Em entrevista, a cantora Maraíza disse o seguinte, abre aspas, Nos nossos últimos meses, tive a impressão diversas vezes de que ela sentia que iria acontecer algo. Por isso, deixou tudo organizado ainda em vida para que nós pudéssemos realizar agora. Em um áudio enviado para Maraíza no dia da própria morte, Marília Mendonça fez um questionamento intrigante para a amiga. Meu Deus, será que eu vou morrer? Ouça novamente. Meu Deus, será que eu vou morrer? Premoneção ou apenas coincidência? E a gente assiste mais uma pessoa que foi muito cedo, Marília Mendonça, uma pessoa que todos nós amávamos e parece que foi arrancada de uma hora para outra. Uma coisa que a gente só não entende e muito difícil de aceitar. Eu estou aqui com a Flávia Brunetti. Tudo bem, Flávia? Tudo bem, Lu? E você? Bem-vinda. A gente já se conhece, né? Já, já. Do Vitor Zerbinato. Exato. Mandar um beijo para ele. Flávia, você era a stylist da Marília Mendonça desde os 19 anos? É isso? Exato. Desde que ela começou. Vocês eram muito amigas, então? Muito. Passamos por muito. Desde o começo da carreira dela. Aí, quando ela estourou, na gravidez, a gente se reconectou. E aí, depois, foi só subir. Vocês estavam indo bem. Ela era muito alegre? Mas exatamente como as músicas, como os vídeos, como tudo. Eu que já trabalhei com quase todas as celebridades, eu acho, do Brasil, eu posso te dizer que talvez ela seja das pessoas mais verdadeiras que eu já vi na vida. Ela era aquilo. Uma querida. Tudo. Você, porque às vezes, quando você tem uma stylist, uma maquiadora, acaba viajando junto. Você viajava com ela? Então, não. Mas você não viajava porque você não queria? Eu não quis até então. E aí, a última semana, que foi bem peculiar, né? Explica. Porque o último show dela, com a quantidade de shows, né? Delas e das patroas. Depois eu acabei fazendo também todo o projeto com a Hermaraíza, a patroa. Eu estava vivendo em Goiânia. Então, e ela me queria. Não aceitava assistente, não aceitava. E era, você vem aqui, você vem aqui. E toda quinta-feira eu estava, eu ia para Goiânia, ia para Goiânia, né? E naquela semana eu menti para ela. Por quê? E eu falei que, porque eu fui viajar para o aniversário da minha sogra e ela achava que eu ia e eu não fui. Você falou o quê? Eu, no último final de semana, antes do... Você encontrava Goiânia todas as quintas? Todas, eu estava assim, tinha dia que aí eu ficava direto e aquela semana ela falou, não, vem para cá, vem para cá, porque agora estou... porque tinha naquela semana, naquelas duas últimas semanas, estourado a coisa da imagem dela. Sim. Que estava muito mudada, que ela tinha emagrecido muito, ela estava sendo desejada pelas marcas de moda, como nunca havia acontecido. Sim. Né? E ela estava saindo da... E aí, naquela semana, ela falou, olha, vem para cá e a gente vai conversando. Você ia de avião normal? Avião normal. E naquela semana, ela falou, não, você vem aqui, a gente arruma, aí nós vamos conversando, nós vamos para Minas e tal, e eu... Não, tá bom, tá bom, pode deixar, pode deixar. E aí você falou que você ia? Eu ia. Mas você sabia que você não ia? Eu sabia que não. Já fazia um ano que eu sabia que eu não ia, porque a viagem estava programada há um ano. Mas você não teve coragem de falar? Não, falei. E aí eu fui para Alagoas e ela... E aonde que era a viagem? A minha em Alagoas, ela estava em Goiânia. E aí eu falei, ela falou assim, você já está vindo para Goiânia? Eu falei, então... Que dia você chegou em Alagoas? Não, eu cheguei em Alagoas na terça. Na quinta ela estava te esperando em Goiânia? Em Goiânia. E aí eu falei, não, vou te contar uma coisa. Hoje é a primeira vez que você vai trabalhar com as assistentes e eu não vou. Mas eu vou fazer uma chamada de vídeo e eu vou ficar aqui com vocês o tempo todo. Está tudo certo. E uma coisa que eu... E você mandou as roupas todas certinhas, tá? Não, já estavam lá tudo certinho, as meninas fizeram. E naquela última videochamada que a gente fez, eu sempre falo, eu publiquei isso no dia seguinte que eu estava alegre, né, ali no resort e tal, aniversário. E eu falava, maravilhosa, dá uma volta aí, tão gostosa, é isso, linda. E ela estava super feliz porque além disso ria e as fotos que agora hoje estão na imprensa, que foi da última prova de roupa, era aniversário da mãe dela. E eu falei para as meninas, falei, gente, ó, vamos fazer super rápido, vamos liberar aí, vamos deixar ela curtir o aniversário da Ruth e amanhã a gente faz a mala. E as meninas foram embora e me ligaram chorando que finalmente ela tinha aceitado. As estentes. E eu falei, agora, resolvemos tudo. E que dia que foi o acidente da semana? Na sexta. Na sexta-feira. Isso tudo que eu estou te contando aconteceu na quinta. Foi na quinta ou de antes. E aí você, você teve alguma sensação diferente ou não? Tive no final de semana anterior, por isso de eu nunca ir em shows dela, né? Era até uma condição da gente trabalhar junto porque senão, Lu, eu ia viver, você acaba vivendo a vida do artista, né? quando você faz quarenta shows, quarenta shows, sessenta. É, sessenta shows por mês. Aí ela ainda, a gente teve a pandemia e estava voltando, né? Então era toda sexta, sábado e domingo, sexta, sábado e domingo, né? E aí eu, ela estava em Sorocaba, foi o último show dela, eu estava no interior na casa dos meus pais e ela me ligou, isso, o último show dela foi na terça-feira, na madrugada de segunda para terça. e ela me ligou no domingo à noite e falou, você vai vir para cá agora, eu não quero saber aquele jeito da Marília, não quero saber, você vai vir para cá agora, agora, porque eu quero trocar o look, eu não estou me sentindo bem com isso daqui. E eu falei, mas é feriado na terça, né? Como é que eu vou fazer? Está tudo fechado. Ela, não quero saber, você vem. E eu fui. Você foi? E eu, eu peguei um ônibus, fui para uma outra cidade, ela mandou o motorista me buscar, eu mandei roupa vindo de São Paulo e cheguei em Sorocaba tipo duas horas antes do show. E eu falo, você foi no show? Que eu não preciso de ninguém para me falar que foi uma despedida. Você foi no show? Eu fui no show e fiquei com ela ali, eu e ela jantando no quarto, sozinha. Conversando. E bebendo, e ela falou assim para mim, e o que você está fazendo que você já não está com a tua taça de vinho na mão? Aí ligamos no serviço de quarto, veio, e a gente ficou ali bebendo, conversando, e ela falou, e hoje eu comecei a beber negroni. Eu comecei a beber negroni. E aí a gente jantou junto. Foi uma delícia. E foi uma delícia. Foi uma despedida. Eu tenho a certeza absoluta. Ô, Tatiana, e você que também tem um marido que era artista, às vezes nos shows eles transparecem alguma coisa que estão sentindo de verdade, né? Porque é a pessoa, o Alexandre falava de coisas no show, da vida assim, que você sentia que às vezes ele dividia mais? Dividia. Ele era, ele falou, ele era músico mesmo, que o músico é diferente, né? Eles são artistas, né? É diferente. Eles sentem aquilo, né? Ele era compositor também, com a Marília. Que nem a Marília. Ele já... Devem estar fazendo uma festa no céu. Isso com certeza, desde o primeiro dia. Não é? Mas você vê quando é para ser, é o ônibus, é o avião, me parece que não tem muita regra, né? Você vê que aqui foi o ônibus, aqui foi o avião, quando é para ser, é de bicicleta, de ônibus, é de avião, é o que a gente estava, a gente está conversando, quando é para ser, é impressionante isso. Sinto muito pela sua perda. É, e tem um outro caso que chocou todo mundo também, falando sobre sertanejo, da nossa equipe, conversou com o pai do cantor Gabriel Diniz, gente, lembra do Gabriel? Jovem também, morreu por queda de avião e ele fez revelações surpreendentes, coloca aí. Em maio de 2019, o Brasil perdia Gabriel Diniz, vítima de um acidente aéreo. E o pai do cantor teve um pressentimento ruim antes da morte do filho. Ele disse, pai, eu tinha um voo que eu ia fazer, eu ia, aliás, de carro e vai gastar muito tempo e a gente contactou uma empresa aqui e eu fechei um voo e ele vai para Salvador comigo. Quando ele falou isso, eu confesso que eu, eu senti que ia acontecer isso. senti. E agora, Luciano, nós vamos conversar com o pai do Gabriel, o senhor Cizinato, que gentilmente topou em conversar com a nossa equipe. Oi, seu Cizinato, muito obrigada por essa entrevista. Primeira coisa, eu quero te dizer que todos nós somos muito fãs do trabalho do seu filho. É um prazer ter o senhor aqui no Super Pop. E eu quero saber, naquele dia, antes do Gabriel entrar naquele avião, o senhor conversou com ele. O que o senhor sentiu? Na verdade, na conversa que nós tivemos sobre ele ter fretado essa aeronave, foi um segundo plano que ele achou para estar mais perto da gente, para ter mais tempo com a gente. Mas quando ele falou nesse avião, nesse monomotor, a gente estava numa rodinha de família e eu fiquei assim, surpreso. Rapidamente, eu entendi que não era uma boa opção. E não questionei ele porque ele estava muito feliz e era como se eu jogasse um balde de água feira em um projeto que ele tinha criado para poder estar mais perto da gente. E depois do ocorrido, o senhor passou o que pela sua cabeça? Rapaz, até hoje, a gente, quando bate a realidade mesmo, você não acredita que isso aconteceu. Seu Cizinato, eu também vi que o senhor já sentiu a presença do Gabriel. Como é que foi isso? Foi mais ou menos um sonho, meio ao vivo, né? Comecei a sonhar com ele, sentado numa cadeira ao lado da minha cama e ele esticou a moça para mim e disse você esqueceu de mim. E eu peguei na mão dele, senti os calos do crossfit. Aí eu perguntei assim, quem é? Aí ele se jogou por cima de mim e me abraçou como o Gabriel fazia quando chegava em casa e me abraçou e me sufocou assim na cama. Aí eu fiquei tão emocionado que eu acordei e ao mesmo tempo fiquei triste porque não pude curtir aquele momento. Mas foi muito forte. Como é que o senhor lida com essa dor da saudade? Eu sou uma pessoa que eu acredito que tudo que Deus faz é bem feito. Quando o Gabriel nasceu, eu fui visitar minha esposa no nosso país ela estava muito aflita e eu disse assim para ela eu digo olha, não se apegue a esse menino porque ele não foi feito para a gente ele foi feito para o mundo. O Gabriel era recém-nascido. Então tem coisas como eu sei da minha história a gente sabe que tem algo muito interligado. É muito forte isso que o senhor falou e se hoje o senhor encontrasse com ele o que o senhor diria para o seu filho? Faltou dizer alguma coisa? Não, não faltou dizer mas se eu encontrasse ele com certeza eu iria dar um abraço forte e ele ia dar um cheiro que aqui no Nordeste a gente dá cheiro então eu mataria a saudade do cheiro do Gabriel. Você me emocionou aqui, viu? Que a gente acompanha a trajetória do seu filho eu falo que tem um momento marcante para mim do Gabriel quando ele cantou Trembala no Altas Horas com o Serginho Groysen. Às vezes eu não consigo assistir aquele vídeo por essa forma parecia uma despedida, né? Nossa, a gente também sente falta do Gabriel, né? Eu vou mandar um abraço aqui para o senhor Cizinato sinto muito eu acho que uma dor igual a essa não deve passar nunca perder um filho a gente sinto muito de verdade a gente não sabe nem o que falar, né? porque são situações que apesar dos videntes espiritualistas as pessoas que estão aqui falando que o espírito já sabe não conforta a alma porque a gente tem aqui uma amiga a gente tem uma mãe uma esposa a gente a gente não fica confortável e a gente vê que até o Cizinato também em relação ao filho não estava confortável parece que sabe ah, esse avião não sei o que mas não fala nada tem isso também tem que falar? você acha que se falar adianta alguma coisa? tem coisas que não, Lu porque não vai adiantar a pessoa tem um compromisso não vai querer mudar a estrutura de última hora vai do mesmo jeito lembra dos Mamonas Assassinas? tinham tido sonho também falaram tem vídeo com ele falando eu ia até perguntar no Mamonas ele falando sobre exatamente o Júlio falando e como tipo ídolos, né? cantores principalmente no meio artístico a gente vê muito isso que vivem numa intensidade é uma vontade enorme parece que o mundo vai acabar no dia seguinte eles têm isso, né? uma hiperatividade aquela coisa contagiante que a gente sente também e normalmente quando acontece uma perda assim parece que arranca mas que de certa forma é como se eles soubessem que tipo tinham que viver que ia ser curto será? tem alguma explicação nisso? é sentem, né? muitas vezes como é tudo muito intenso tem uma sensibilidade todo mundo que é muito artista a gente estava falando de artista tem uma mediunidade forte uma sensibilidade eles são diferentes então eles são muito sensíveis são esponjas né? acabam absorvendo tudo que é negativo tudo que é positivo do lado sofrem muito muito então precisam se cuidar sim e sentem e é Amarilha na noite, né? é às 5 da manhã às 6 da manhã ela e a Maraísa conversaram e esse vídeo esse áudio está na internet ela fala para a Maraísa será que eu vou morrer? não e ela morreu 6 horas depois mas por que ela falou isso? ninguém sabe era uma a Maraísa às 5 horas da manhã mandou uma uma mensagem um áudio para a Marilha amiga, te amo elas são muito unidas amiga, te amo queria te dizer que te amo cada uma ia fazer seu show numa cidade não tinha show das patroas aquele fim de semana e aí a Marilha responde às 5 da manhã porque a Maraísa teve até um susto achou que ela não fosse responder e ela responde nossa Maraísa por que você está me mandando esse áudio? será que eu vou morrer? a gente tem esse áudio? coloca aí o áudio meu Deus será que eu vou morrer? nossa meu hein que medo disso de arrepiar esse é e aí até a gente conversou ali bastante que esse eu acho que foi das coisas assim que mais chocantes demorou até para isso vir a público né agora você imagina para quem estava perto a gente chegou ali no culto e tal e já saber disso né muito difícil muito jovem 25 anos gente muito jovem muito para pensar uma situação dessa será que eu vou morrer com 25 anos normalmente é uma coisa que a pessoa e tinha falado no show de Sorocaba né no dia primeiro e depois na noite muito louco é isso aí estamos de volta e hoje quarta-feira nós temos pessoas que estão aqui comigo que perderam entes queridos mas que estão dando depoimento de como de alguma forma será que estaria avisado será que as pessoas tinham essa sensação ou não também né será que foram pegas de surpresa que é uma dúvida que a gente sempre tem sobre a morte infelizmente não tem ninguém que tenha morrido tenha morrido e voltou para contar mas a gente fica o ser humano tem essa curiosidade então temos pessoas que tem sensibilidade mais exacerbada eu estou aqui conversando com vocês e eu estou tão surpresa quanto vocês né a gente ouvi da Marília Mendonça falando será que eu vou morrer você não ligando para o seu esposo essas coisas a humanidade a gente tem essa curiosidade sofrimento das pessoas que perdem os entes queridos porque eu me lembro eu tenho uma lembrança uma pessoa minha avó morreu faleceu era muito jovem também e eu me lembro que eu chorava muito e eu também tenho a recordação da minha mãe falando olha a sua avó não ia gostar de te ver assim você tem que pensar nela toda de branco se despedindo eu era muito nova mas será que a pessoa que desencarna ela sente esse sofrimento pela gente fica ligado porque falam pra gente não pode ficar sofrendo tem que deixar a pessoa aí mas é muito difícil e como é que faz será que a pessoa que desencarnou fica nessa ansiedade também quer dizer de alguma outra forma energeticamente fica e é isso que provoca neles essa tentativa de comunicação seja por sonho seja às vezes algum sinal que eles conseguem movimentar em algum lugar que a gente está às vezes vem do nada na nossa cabeça o pensamento na pessoa daí acontece alguém que fala da pessoa ali do nada então na verdade eles ficam muito inquietos também e a gente tem que tomar cuidado com esse sofrimento porque passa isso é muito difícil segura que eu vou dar um recado agora presta atenção nesse recado do Marcelo de Carvalho sobre o Rede TV Plus eu vou dizer uma coisa pra você o seu sonho de ter um carro zero na garagem está aqui ó está aqui nesse QR Code e não é qualquer carro não é o carro híbrido mais desejado do ano considerado o carro do futuro olha que maravilha esse Volvo XC60 capture já o QR Code pra concorrer você que está me assistindo agora pode ser o dono desse carro o Rede TV Plus vem pra realizar os seus sonhos capture um carro avaliado em quase 400 mil reais só depende de você eu sei que você só está esperando uma oportunidade pra mudar de vida e a sua chance é essa aproveite é agora capture o QR Code e coloque esse Volvo na sua garagem participe olha apesar de a gente estar falando de perdas hoje eu vou falar que eu me senti muito bem nesse programa eu estou sentindo pessoas que são pessoas com uma vibração boa com energia boa eu te desejo muita sorte muito obrigada eu queria agradecer a Flávia muito obrigada Flávia lindíssima a gente já tinha se conhecido paz pra você acalme o coração estou vendo que esse coração ainda está mas vocês tiveram seu momento celebraram jantaram beberam vinho viveram a plenitude do momento Josiane muito obrigada está linda de amarelo volte sempre obrigada Luciana obrigada pelo convite que a gente continue seguindo aí o nosso caminho de luz sim Xaline muito obrigada volte sempre também eu que agradeço Edu fazia tempo que eu não te via também muito obrigada pela presença está bonitão volte sempre obrigado Lu sempre um prazer volte sim com certeza se tiver alguma premonição pra mim você me liga e fala não fica aguardando não se fala lógico ele não vai não vou faz isso pelo amor avisa hein combinado tá certo tá certo Xaline também tá bom qualquer coisa pode ligar não tem problema não que a gente cancela a volta tá tudo certo bom então eu queria agradecer a todos vocês eu acho que o que a gente mais uma vez tem que falar e a gente estava falando aqui é viver um dia de cada vez e tentar que esses dias sejam dias felizes maravilhosos a gente nunca sabe qual vai ser o último então pra quando você colocar a cabeça nesse travesseiro e falar nossa eu fiz o melhor de mim vivi, dei um abraço chamei, beijei, chorei me diverti, ri, cantei mas eu vivi meio que Roberto Carlos então é isso um beijo pra todo mundo boa noite valeu, tchau obrigada